Não se preocupe, quer dizer que um dos seus colegas de classe acabou de fugir. Tudo bem, porque quando uma coisa ruim acontece, a sirene engrande... O que houve com a escola é um desastre. Exercícios forçados, banheiros comunitários, gororoba da cantina, trabalho escravo, abuso de poder... E se não fosse suficiente agora com os presos, vai ficar lotado por lá! Deve ter uma solução. Pera, talvez o cartaz seja o destino batendo bem na nossa cara com a resposta pro problema. Força capilar zero. Depilação corporal, se pedir pra parar, nós ignoramos. É aquele ali. Uma luta de amia-mi-a-mi-a-miá! Desculpem, mas eu não luto por dinheiro. Violência nunca é a melhor solução. Mas e a enfermeira? Ela nem teria trabalho se as pessoas não se machucassem. Meu álibi é perfeito. Diferente do barco que as outras enfermeiras usaram. Quer dizer, senhor Cornélio, o senhor vai lutar para salvar a escola. Para entrar de novo na jaula, eu precisaria de uma equipe técnica completa, até com médicos. Eu ajudo você. Preciso de alguém qualificado? Alguém que saiba usar bisturi? Não, não estou falando de você também, Frank Assolgueiro. Então, o que me diz, senhorita Markham? Por favor, senhor Cornélio, esqueça as formalidades. Meu nome é Joan. O meu é filho da lua. Vou continuar chamando o Cornélio. Tudo bem. Então, você vai lutar? Certamente. Hora da pesagem. A minha direita, temos o atual campeão, João, o Grande, Coveiro! E a minha esquerda, temos o desafiante... Qual é o nome dele? Rápido, precisamos de um nome. Ah, já sei. O Príncipe Sapo. Parece que ele vai ser beijado por... um soco. Coachada. Ele coacha o tempo todo. O Gerimo. Ele não é bebê. Coronel Mãozinhas. O Mestre Cavaleiro. O Aniversariante. O Homem do Verão. Pera, já sei. Cuidado, é o cara do Natal. Tá com cãibra no cérebro. Faz melhor você, então. O nome dele é Anfibárbaro. O Anfibárbaro! É melhor. Cadê o resto dele? Parece aquelas propagandas de antes e depois. Só que antes da academia e depois de uma doença. Não precisa ouvir isso. Esse homem é uma piada. Quer uma piada? Quando eu acabar com você, vão ter que mandar seus dentes de volta pelo correio. Porque os dentes vão parar muito longe. E o serviço de correio é o jeito mais prático de pegar de volta e evitar a necessidade de ir buscar a pé. Hora dos xingamentos. Ah, é? Eu soube que você treina 24 horas por dia, o que tem liberdade pra fazer, já que não tem relacionamentos importantes. Sendo tão rico e bem-sucedido, deve ser difícil saber se seus amigos gostam de você pela fama ou pela falta de personalidade. Sabe o que é bem barulhento, João? Insegurança. Confiança silenciosa, que nem a sua mansão vazia. Senhoras, por favor, guardem para a luta. Antes disso, eu ia só quebrar você, mas agora eu vou acabar com você. Senhor Cornelio, o senhor não tá meio preocupado com o que João disse? É, não devia estar treinando em vez de meditar. Espera um pouquinho. Ah, qual é? Como consegue dormir quando o seu oponente consegue fazer isso? Foi uma luta amistosa contra a marinha americana. Na semana seguinte, foi chamado pra lutar com a Bélgica. Com quem na Bélgica? O país inteiro, mas desistiram depois que viram o que ele fez com o navio. Crianças, vocês têm que relaxar. Eu tenho um plano. Vamos deixar o cara se cansar com a rotina de treinamentos enquanto eu guardo energias. Eu chamo de arte do treinamento sem treinamento. Entra a sequência. Descansar, sentar, que o outro cara vai se virar. Descansar, e então tire esse uniforme e vista um roupão. Vá relaxar e não se canse, evite algum treinamento. Despenso e toda dedicação que só leva ao esgotamento. A linguiça é preciso encher e nem essas rimas vou fazer. Se por acaso até rimou, foi sorte, vou repetir o refrão. Descansar, sentar, o outro cara vai se... descansar. Eu fiz coço. Eu fiz coço.